A audiência desta reunião aqui a pedido dos prefeitos e agradecer a toda a nossa assessoria, os prefeitos e dizer que a casa está à disposição de vocês, entendendo toda a necessidade que os prefeitos estão passando. Esse encaminhamento já encaminhado aqui pelo Jurandir, pelos deputados, o deputado Laerte fez o encaminhamento e o chefe da Casa Civil, é um encaminhamento que nós vamos acompanhar de perto, entendendo, prefeito Pedro, que hoje o governo tem mais de 200 milhões de recursos do fundo. Se não é emergência dessa e nós conseguimos acharmos um entendimento jurídico, o Tribunal de Contas, que hoje praticamente está legilando também, o governo, eu tenho certeza, pela reunião e audiência que nós tivemos com ele, ele é a favor de liberar esse recurso. E agora, desde que tenha legalidade, falei com ele, governador, são 200 milhões, nem vai dar para gastar esse dinheiro do fundo no mandato do governador Confuso, que está faltando um ano para terminar. Isso vai ficar para o próximo governador e vai ter outros fundos já entrando, porque isso continua sendo arrecadado. Então, se tirar aí hoje, tivesse condições de tirar 100 milhões, salvaria todos os prefeitos da situação que está. Do contrário, vai ser muito difícil, que vocês passam esse ano, passam a dever no décimo terceiro, perdem o crédito com a população, porque a hora que você passa a dever, prefeito começa a perder a credibilidade, prefeito Ayrton. Então, a proposta do Jurandir, a proposta desta casa, pode contar comigo, na condição de deputado, presidente, fazer essa intermediação junto ao Tribunal de Contas. Porque se nós convencermos o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, há poucos dias nós aprovamos um projeto aqui, transferindo parte do recurso do DETRAN para a saúde, que a saúde está faltando dinheiro. E aí o Tribunal de Contas já tinha dado alguns parecer contrários no outro recurso que o deputado Ayrton, que estava lá na condição de diretor do DETRAN, até está respondendo por isso. Só que na hora que nós sentamos com o Tribunal de Contas, nós achamos uma saída. Agora, tem legalidade e o recurso vai ser passado para a saúde, os 22 milhões. Assim, eu acredito que nós podemos buscarmos uma saída, secretário Hermes. E se nós conseguimos essa saída, esse dinheiro do fundo, é a salvação dos nossos prefeitos. Se vocês tivermos o dinheiro para pagar a folha em dia, pagar o 10º, poder colocar as contas em dia, esse dinheiro é mais um dinheiro que vai estar aquecendo a nossa economia, aumentando a nossa receita. Então, este é um ponto que nós não podemos desistir. Eu acredito, eu sou leigo juridicamente nessa área, mas acredito que, dando certo, resolve o problema de uma vez. Outro ponto, que eu quero fazer um encaminhamento, que das 52 prefeituras, 34 prefeituras tiveram perda na sua receita. 34 perdeu receita. 18 manteve e a capital ganhou. Porque a capital, o município de Porto Velho, levou 12% da receita hoje, que é dos municípios. Então, é isso que fez que vocês hoje tivessem essa perda. Mas 18 manteve. E algumas prefeituras, às vezes, se o governo compensar com o convênio, não tendo problema do índice da folha, facilita um pouco. Agora, logo na saída de ontem, secretário, o Hermes e deputados, e a prefeita Marinha, Lebrinha e o Lebrão, Jurandir, nós estivemos conversando, o governador falou assim, no final de tudo, que ele é municipalista, ele é um governador sensível, sabe que como é sofrido ser prefeito, sabe que alguns prefeitos já quiseram até desistir depois de eleito. Foi uma alegria para ganhar e uma tristeza para tocar o mandato. Mas, ele falou assim, presidente, se tiver umas 7, 8 ou 10 prefeituras que estão nas piores situações, que ela não consegue fechar, vamos, faz um levantamento com a Aron, passe essas informações para a gente achar uma solução, poder ajudar, pelo menos, as 10 piores prefeituras, que nós vamos ter aí no meio de vocês, 10 situações piores. Então, foi a fala, deputado Ayrton, do governador final. Então, a gente viu que ele realmente é sensível ao apoio às prefeituras. Agora, entendendo que falta recursos. Para fechar o orçamento da saúde, está faltando. Outro dia, um prefeito me ligou, me pedindo 100 mil reais de medicamento, e eu fui pedir ao secretário Pimentel. E aí, ele falando da dificuldade que ele tem para fechar o orçamento da saúde. Hoje, falta 100 milhões para fechar a saúde. Eu cheguei a fazer uma proposta para essa casa, há uns 15, 20 dias atrás, deputados, a grande maioria dos deputados, e nós pararmos a construção da obra, pararmos a construção da Assembleia, que é o maior desejo nosso, de mudar da estrutura da Assembleia que nós estamos aqui hoje. Ontem mesmo deu uma chuva aqui, molhou tudo, gabinete ali, alagou tudo. Parece que está só esperando nós concluir a obra. Nós paramos a construção da obra, nós temos hoje em conta, nós vamos virar de um ano para o outro, já fiz as contas, pagando as contas, com 30 milhões na conta. Eu fiz uma proposta, colega deputado, se tivesse legalidade, juridicamente, não tivesse nem um empecilho para que nós pudéssemos ter uma improbabilidade, nós íamos pegar esses 30 milhões e transferir para a conta da saúde do Estado de Rondônia, para arrumar o dinheiro, para cobrir esse furo que nós precisamos fechar. Essa era a minha proposta, para fechar as contas do governo do Estado, que é a saúde de hoje, que é um dos pontos principais que precisa ser coberto. Então, veja bem, essa é uma proposta que eu fiz, mas juridicamente, segundo a nossa equipe, alegou que nós podemos ficar com improbabilidade administrativa, mas ainda estou tentando ainda. E, se todos os deputados concordar, nós vamos fazer isso, porque a Assembleia tem hoje, os poderes têm dinheiro na conta. O Tribunal de Contas tem hoje, eu não vou dar o número, porque eu não sei quanto tem lá, mas posso dizer que tem acima do dobro que a Assembleia Legislativa tem hoje nas contas. E, da mesma forma, o Tribunal de Justiça. E vocês estão com dificuldade, o governo está com dificuldade de fechar o orçamento da saúde. Mas, tem esse recurso do fundo. Esse do fundo, deputado Hermínio, já estou concluindo aqui o raciocínio? Se tiver, como? E nós vamos procurar juridicamente, podemos discutir isso com o Tribunal de Contas, para que a gente podamos achar uma saída, porque aí são 200 milhões que estão parados, que tem que vir e ser movimentado. Porque até para gastar esse dinheiro é difícil, como a prestação desse recurso do fundo. E não é fácil. Então, eu quero aqui, deputado Hermínio, você quer falar? Mas eu quero aqui, finalizando a minha fala, que esta casa está à disposição, entendendo a necessidade e a dor que os prefeitos estão passando.